Não sei vocês, mas por essa eu não esperava. A Volkswagen acaba de apresentar o Polo First Edition. Sim, depois do Gol Last Edition, agora temos o Polo First Edition. É curiosidade que os dois modelos se parecem muito, e o preço não é muito diferente de um carro para o outro. Isso é mais uma maneira da Volkswagen reforçar o tanto que ela quer que o pessoal entenda que esse Polo Track novo é o novo Gol. Então para quem não conseguiu aproveitar as últimas unidades ali do Gol, vai poder comprar essas mil unidades disponíveis agora para o Polo. Para levar esse Polo Track para casa, você vai ter que desembolsar mais R$ 9.000. Lembrando que seu preço base é de R$ 79.990, que daria R$ 89.000 arredondando. A cor é o mesmo vermelho Sunset, ele também recebe a faixa preta ali no tampão do porta-malas, e também tem o teto pintado de preto. Os detalhes em preto ainda chegam no retrovisor e nas maçanetas de porta. Já na coluna temos um adesivo da First Edition, escrito ali bem bonitinho. Além do adesivo ali embaixo das portas. Por dentro o carro recebe soleira de alumínio, e os bancos inteiriços agora com costura vermelha e a inscrição dessa versão. Ah, o tapete também é alusivo à versão. E se você achou que não ia ter plaquinha, tem plaquinha também. E o resto ali é bem completinho. Tem ar, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, trave elétrica das portas, o rádio ali que é simples, mas pelo menos é completinho. Já vem com tomada USB tipo C, a chave já é canivete e com controle remoto. Na parte de segurança ele conta com 4 airbags, além de assistência de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade, isofix, alerta do cinto afivelado e bloqueio eletrônico do diferencial. O motor é o mesmo, 1.0 MPI, que entrega 84 cavalos e 10,3 kg forçamento de torque. Um excelente 3 cilindros. Normalmente vai vender bem rápido, viu? Então se você quiser um, corre lá, que eu acho que esse daí vai acabar rapidinho. E ainda bem que eles deram uma segurada, porque se fizesse o lançamento junto com o Gol, com certeza o pessoal não ia se interessar no Gol também não. E mais uma vez, isso reforça o quanto a Volkswagen quer que entenda que esse track é o novo Gol. Mas e vocês? O que vocês acharam? Eu pessoalmente acho esse polo muito melhor do que o Gol já era. Como a gente sabe, sempre teve aquele papo que esse polo era pra ter vindo como novo Gol. Então deu uma atrasada, mas no fim ele cumpriu esse papel. Mas eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo. Um abraço e até um próximo vídeo.